O entregador de pizza, ele foi atingido com três disparos de arma de fogo lá no bairro de Cruz das Armas aqui em João Pessoa. Olha aí ó, trabalhador, entregador de pizza na tela, vai. Segundo informações repassadas ao posto policial do Hospital de Trauma, o entregador de pizza, Alexandro de Macedo Gomes Júnior, de 18 anos, saía para uma entrega, quando foi surpreendido por um homem que chegou a pé e efetuou vários disparos contra ele, que foi atingido com um tiro de raspão na cabeça, um tiro no braço direito e outro na perna esquerda. Ele foi socorrido em um veículo particular aqui para o Hospital de Trauma de João Pessoa e não soube informar o que teria acontecido, o que teria motivado esta tentativa de homicídio. Mas, segundo informações, o autor dos disparos não levou nada da vítima. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. Olha aí, o autor dos disparos não levou nada da vítima, mas levou sabe o quê? A tranquilidade. Levou a tranquilidade, levou a saúde. Está internado aí um trabalhador, agora a polícia vai investigar o caso para saber o porquê de não levar nada. Eu vi esse vídeo aí sem embaçar. É momento que ele chegava lá na unidade hospitalar agonizando de dor, tá? Nunca reage a um assalto, nunca reage a um assalto. Chegar para você não reage, bandido não tem o que perder. Ele já chegou ali, vamos ver. Bandido não tem o que perder.